Tô falando que isso aqui eu acho que vai ser bom, beleza, vamo lá então. Peraí, ferrou o negócio. Por quê? Não tem nenhum shield, ninguém tem shield aqui. É, ferrou, cara. Você pegou shield, Nitro? Não, 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 não. Não tem problema, não tem problema, não tem problema, a gente vai se dar bem, o que não? E o Bumbum Cabuloso aqui, quem fala Dengoso, e o negócio é o seguinte, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Fortnite pro canal, sei que vocês gostam muito de Fortnite, então se você é um Cabuloso, deixa o like pro Dengoso, e se você não assistiu o canal, você se inscreve aí embaixo, clica no botão vermelho, ativa o sininho, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no YouTube, e me segue também nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque meu Insta tá aí embaixo na descrição, mano, dá aquela moral, segue lá, porque a gente tem que fazer ele crescer cada vez mais e mais, se ficam por dentro de tudo que tá acontecendo na minha vida por lá. Mas aí que tá, hoje nós estamos aqui com um desafio muito maneiro no Fortnite, que é nada mais e nada menos que um pedra-papel-tesoura com um novo portal. Meio que o Fortnite atualizou, ele tem esse novo portal, tá ligado, que ele é como se fosse uma espécie de teletransporte, ele vai te levando para vários lugares diferenciados, entendeu? É um negócio bem maneiro, é um negócio maneiro pra caramba, e meio que é que nem a gente tinha falado, né? A gente tinha colocado a teoria que o jogo, ele ia começar a fazer, ia começar a fazer, tipo, alguns experimentos com portais aqui nessa área, e meio que de fato é isso, cara, de fato é isso que tá acontecendo, de fato é isso que tem no jogo, tá ligado? Só que como não tem o emote do pedra-papel-tesoura, e a única pessoa que tem aqui é o Pedrão e o Stan, meio que o Pedrão e o Stan hoje vão ser os líderes de grupo, tá ligado? Então meio que eu e o Pedrão vão ser uma equipe, o Stan e o Nitro vão ser da outra equipe, beleza, firmeza, como é que cês tão? Tô de novo, amigo! Peraí, peraí, peraí! Buenos dias! Ah, não, 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 para, 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 cara, o Pedrão, ele, tipo, ele faz toda hora Buenos Dias, o Stan, ele tá assinando, o Stan, peraí, quem é o Stan? Eu, eu aqui, ó, eu, oi de goste, 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 gente, beleza, tá, olha só, já vamos começar, vamos fazer a batalha aqui de coisa, mas como é que funciona certinho, Pedrão, que cê tinha falado? A gente tem que ir as armas separadas. Sim, é tipo assim, vamos dizer que eu ganho do Stan, então a gente vai ser o primeiro a escolher as primeiras armas aqui, entendeu? Uhum, mas aí, tipo, independente da cor, a cor é, vai ser branca primeiro, depois verde, depois azul, depois roxo, depois lendária. Ah, saquei, maneiro, maneiro, então tá, vamos lá, vamos começar, Pedrão. Calma, calma, calma. Ô, Pedrão, Pedrão, o negócio vem cá, vídeo aqui, ó. Eu sou a cabelo amarelo aqui. É, qual que é esse daqui, Pedrão? Esse aqui? É que foi erro de cálculo. Erro de cálculo. Tem cinco negócios, a gente esqueceu aqui e acabou fazendo. Esse aqui, entendeu? Esse aqui é a pessoa e a sua namorada, o Nito. Ah, mas tá vazio. Por isso mesmo. O Nito tá com arma? O que que é isso, hein, Nito? É um balão besta, né? Ah, tá. Aham, sei, mas tá, vamos lá, vamos começar. Cadê o Estão e o Pedrão? Quero vocês dois aqui na minha frente. Quero olho a olho, bate no bar de matar. Fica preparado, Pedrão. Brincadeira. Três. Calma aí, meu filho, nem contei até três ainda. Três, dois, um, vai. Filho da mão! O Estão ganhou, meu amigo, que isso. Você pode escolher arma branca primeiro, hein? Que belezinho. Eu também posso, eu também posso. Você pode ser a equipe dele? Nossa, que beleza, gente. Arruma branca. Uhul! Meu sonho, meu sonho. Ah, ele escolheu a tática. Tá bom. Nossa, agora é nóis, agora é nóis. Nossa, hein. Tem várias armas iguais, mano. Eu juro pra você que não faz nenhum sentido. Eu acho que essa parte branca deveria dispensar, sabe? A parte branca a gente dispensa muito, pegar a granada, tá ligado? Que vai aqui. Ah, mano, eu queria pegar a granada. Dropa a metade, negócio. Dropa a metade, beleza. Aqui, ó. É nóis. É nóis, pronto. Agora o verde, vai lá, Estãozão. Agora o verde, vamos lá. Três, dois, um, e vai. Empate, tá? Empate. Três, dois, um, vai. Vai. Vamos pegar, então. Pega a pump. Pegou a pump? Tem outra pump? Tem outra pump. A pump é importante. Vai. Tinha pump azul ali. Pedrão, você não me avisou isso, cara. Não, mas a gente, às vezes, não é que pode ganhar lá, ô, Dengoso. É kit. Dengoso, tem outra arma que você gosta aqui, Dengoso? Que arma? Clique aí, vem cá no azul pra você ver. Tá, vai. Tomara que a gente ganhe o azul. Vamos lá, então. Três, dois, um, vai. Vai. Pedrão, tô confiando em você, cara. Ai, meu. Que bem, meu. Boa noite. Você é muito bem. Foi alemório, se eu pudesse escolher, sabe? Ô, Dengoso já pegou, já. Ele pegou o Kikant. Eu tirei o Kikant. Relaxa, cara. Relaxa, cara. Vamos agora pra roxa. Pode selecionar aí a arma de vocês. Vamos pra roxa. Vem sozinho, vem sozinho. Três, dois. Aqui, amigo. Três, dois, um, vai. Ok. Empate. Três, dois, um, vai. Eu confio em você, brother. Ah, vai. É nóis. Caralho, ele pegou. Não, velho. Ele pegou. Eu não queria aquela, velho. Scar. Eu acho que o shielding será bom. Tá, acabou. Já acabou. Vou pegar aqui a P90. Ah, mano. Eu ia pegar a P90, pelo amor de Deus, Pedrão. Tava aqui a meia hora olhando pra P90, pensando assim, caraca, o P90 aqui. É nóis. É nóis. Mas tá, mano. Hum, cara. Hum, tô sentindo. Agora é hora. Agora o coração valeu, hein? Não pega Scar. Não pega Scar. Calma, tô pensando o que pode ser. O que tem aqui que seja bom? Aqui tem Quadra e Scar, relaxa. Aqui não pega nenhuma metralha. Tô falando que isso aqui eu acho que vai ser bom. Beleza, vamos lá então. Espera aí. Ferrou o negócio. Por quê? Não tem nenhum shield. Ninguém tem shield aqui. É... Ferrou, cara. Ele pegou shield, Nitro. Galera. Não, peguei não. Caraca, tem gozo. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. A gente vai se dar bem. Pedrão. Dois, um, vai. Vai. Corre, Pedrão. Ah, moleque! Aê, ganhamos. Calma, calma. Peguei a Scar. Eu não escolho, entendeu? É Scarzinho. Pegou Scar? Brin, quem dropou aqui a Panfix? Eu já peguei sem querer. Ficou tranquilo, peraí. Pode pegar de volta. Pode pegar o Scar. Eu peguei a Scar. Olha, eu tô indeciso, cara. Porque a gente pode pegar a torreta, que ela é muito apelona. Eu peguei sem querer, só porque eu passei por cima. Só que aí que tá, eles podem entrar na torreta e matar a gente. Isso daí não é uma coisa tão boa. Eu posso pegar esse clube de vira-vira, que ele é muito bom também. Tanto como eu posso pegar essa P90 que tá logo aqui, que eu acabei de ver, que eu achei ela interessantíssima. Tira o zóio aí, negocio. Tira o zóio. Vai, negocio. Pega lá, que ele quer pegar o 90. Se eu fosse você, eu pegava o arbusto, hein? Mas tudo bem. Tem um arbusto aqui, cara. Não, seu cara não tinha visto lá, não. Eu não tinha visto o arbusto, mano. Ele tá disfarçado. Desculpa, desculpa. Tinha que contar pra ser meu amigo, tá ligado? Ah, tá, tô ligado, tô ligado. Não, mas que... Eu sou seu amigo, eu deixei pra você. É, eu vou deixar pra tu, mano, que é um negócio legal. Agora pode escolher aí o que vocês querem pegar. Mas você quer pegar o arbusto. Tô vendo, tô vendo o arbusto. Pegando a vira-vira. Pegando o arbusto, vamos lá, vamos lá, galera. Não, não, não. Pera aí, Nitro. Não, não, não. Tá zoando, né? Ele pegou o arbusto, véi. Ai, meu Deus, cara. Não, Nitro, você escolheu o arbusto. Nitro, você escolheu o arbusto, Nitro. Escolheu nosso, escolheu nosso, escolheu nosso. É o que você tá falando, não. Ai, meu Deus, cara. Ai, meu Deus. Só que tá, a gente agora tem que fazer um PVP aqui nessa área dos portais. Vai ser um negócio louco, vai ser um negócio maneiro, vai ser um negócio legal. Pedrão, você tem bastante munição, hein? Ah, eu tenho bastante aqui. Mano, eu tô com uma arma, ó. Eu tô com uma beira e uma roja. Meu Deus, véi, tô bom. Dividi a munição pra mim. Aqui, ó. E aqui, aqui, aqui. Como que eles vão tirar em mim e vocês nem conseguem me ver, véi? Estão, né, véi? Negócio, eu te gosto, eu te gosto. Beleza, então. Vamos dividir aqui as áreas, vem cá. É lá em cima, não? Ou aqui embaixo? Não, aqui embaixo. Meu amigo. Não, eu ia dividir as áreas aqui e os caras cagaram pra mim, tá ligado? Eu pensei que era lá em cima, se eu não tinha escolhido essa roupa nunca. Não, vocês querem ir lá em cima? Eu acho que lá em cima é melhor, hein? Aqui embaixo, aqui embaixo. Eu vou fazer aqui embaixo, aqui embaixo. Vamos lá pra cima. Seria o arbusto, amigo. Se fosse aí, aqui embaixo. É, mano. É, aqui embaixo, aqui embaixo. Já vem com essa aí, não. Cabuloso. Vamos aqui em cima logo. Vamos aqui em cima fazer o PVP. É o fluxo, galera. É o fluxo. Já pode começar? Calma aí, tô pegando o material. Calma. Material? Que material? Vamos pro canto, entendeu? Vamos começar o negócio. Aí, eu joguei uma granada em mim. Alô? Ó, não vale pegar item aqui no... Nossa, velho, ferrou o Dengoso. Pode ficar tranquilinho, mano. Pode ficar tranquilinho. Peraí, vale isso aqui, Dengoso? Não tô vendo. Hã? Não tô vendo. Ah, tá. Isso aqui, ó. Olha. Olha. Ah, tá, beleza. Ô, Dengoso. Hã? Ok, que legal. Aí, deixa eu pegar esse material aqui. Muito bom. Tá bom, ó. Eu acho que já tá valendo. Já tá valendo, tá legal, tá maneiro, tá interessante. A gente já vai fazer um negócio que valer. Vamos ver onde é que os caras estão. A gente vai começar um... O Nitro é um... Ei, eles estão pro seu lado. Ai, caraca, não tô conseguindo construir, velho. Olha. Ah, meu negócio... Ah, agora eu já sei. Ah, o Nitro tá aqui, velho. Eles se dividiram. Olha o Nitro. Calha, Pedrão. Já tola o Nitro. Tá, eu tenho que matar os dois, cara. Tá, um na direita e um na esquerda, tá ligado? Tá. Que isso? Tá. Ele tá no meio, ele tá no meio, ele tá no meio aí, o Dengoso. Ele consumiu, ele consumiu, fica tranquilo. Mano, minha construção tava editada, tá ligado? Minha construção tava com uma barreirinha só. Ah, não, cabuloso. Não faz... Pô, Dengosinho. Mano, me deu a caia nóis. Me deu a caia nóis. Vamos lá. Para eu colocar uma regra, não vale cair em cima. Pelo amor de Deus. A gente tá caindo em cima, não. A gente não tá caindo em cima, não. A gente tá caindo no meu time aqui. A gente não caiu. Peraí, ó. O Dengoso tá com dois pontos, o Nito tá com um ponto. É nóis. É nóis. Esse aqui vai ter que pontuar, Pedrão. Não pode cair em cima. Do nada, a gente só vê o cara ali, ó. Pô, calma aí. Eu achei que ele é em cima do lugar onde a pessoa tá. Pô, Dengoso. Caramba, eu acabei de pular aqui. Você não tem espera, não? Ah, mas você caiu na aba, amigo. Ah, não entendi. O cara fala, acabei de pular aqui. Você não espera, não? Aí você tá olhando assim pro stun, tirando o stun, ele vai atirar em você. Não, foi o Nito que falou, que isso, amigo. Então, eu sei. Só que eu tô atirando no stun, e aí o Nito vai atirar em mim. Ah, mas depois você atirar em mim, né? Fui eu que atirei. Como que eu atirei em você, sendo que eu morri? Ah, não sei. Não, besta, antes. Ué. Eu, não, eu sou burro e eu falo não, besta, antes. Depois. Antes, depois. Não sei de nada. Tá vendo, negócio? Pode ir? Não tô mais sabendo de nada. Já pode ir, não sei nem onde vocês estão, mas... Não sei. Obrigado pro silêncio ficar, meu amigo. Ah, cara, olha esse tiro que eu erro, cara. Nossa, tá os dois aqui, tem gosto de chuva. Não tão os dois aqui, não, mano. Tá os dois aqui. Um tá ali, ó. Tem um embaixo, só que tem outro ali, cara. O outro tá do lado, mano. Dois pontos para a Grifinória. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Dois pontos pro Nitro. Quantos pontos... Vocês estão? Filho de vera aqui, galera. Isso. Por que o Nitro tá com quatro que isso? É nóis. É porque ele ficou matando antes, entendeu? Ah, tá. Eu falei, ué, mano. Eu tô com três pontos aqui, é nóis. É nóis, Pedrão. Que isso? O cara nem caiu em cima, não. Não, não. Falaram assim, não. Não pode cair em cima, não. Eu falei, tá só, então. Vai em cima, né? Ah, meu jogo travou, velho. Ah, ele tava aqui, meu Deus. Não. É sério, gente. Travou o jogo dele, galera. Travou, meu Deus. Eu tô com menos um aqui, galera. É injusto. Deve ganhar dez pontos. Dez pontos por litro. Tá feito, então. Pronto. Ah, eu devia... Não pode cair em cima, não, hein, galera. Ele vai cair faz tempo. É, pior que o Stan, ele tá... Lembra, o Stan tá há 40 anos aqui, galera. Calma aí. É, né, ele tá travado. Verdade, verdade. Mano, cadê o Stan? Ele tava ali em cima. Ele tava ali em cima do negócio. Mano, não pode cair em cima dos outros, não, hein, galera. Ah, não sei onde ele tá. Ninguém caiu, mano, louco. Não, eu não tô falando que caiu. Ah, mano, o cara tá atirando. Vai, Zengoso! Ah, o Nitro me matou, cara. Thank you so much! No much! O que foi com o much fez assim? Ele tá na sua frente, Zengoso. Ele tá, tipo, atrás de você, o Nitro. Que? Ali, ó. Ele tá atrás de você, atrás de você. Ele tá atrás de você. É que ele ficou virando tão rápido. Mas será que foi um gênio? Eu não tô entendendo nada que o Mr. Lava tá falando. Ah, meu Deus! O que aconteceu? Ah, p***a, Pedrão! Ô, Stan, pega o Pedrão, que o Pedrão tá com pouca vida. Ai, ó, o Dengoso tá aqui. Dengoso, Dengoso! Tudo nóis! Ai, meu Deus. Os caras estão comentando. O Dengoso tá lá embaixo, lá embaixo. Tá em cima, quer dizer. Eu bato a você. Nossa! Ué, o Stan tem o P90 também? Ah, não. Eu tô de P90, meu bom. Eu peguei a P90, né, Dália. Já ia estranhar já o Stan de P90. Ai, nitrato. Eu tô com você. Beleza. Eu preciso pegar o Pedrão. Ih, por que você quer me pegar? Ah, mano. 44 de virgo. 44, 44, mano. O cara tá com pouquíssima vida. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Em cima de uma árvore. Ah, não é mentira, velho. O cara caiu, tipo, eu tô ali, eu construo meu negócio. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Ele tava longe, depois ele pulou pra aí. Não pensa não. Ai, tá bom. Ele não pulou em cima. É um negócio pulando em cima aqui da construção. É pra pular e ir lá no chão, cabuloso. Ué, o Stan acabou de fazer isso. Ele não acabou de falar isso. Você acabou de falar que o Stan caiu lá. Ele foi lá em cima e ele caiu lá. Ele foi do chão pra cima. Aham, tá bom. Vamos fingir que a gente entende, meu bom. Você vai cair em cima? Vai cair em cima então, queridão. Você quer brincar? Não vai cair em cima, meu amigo. Ninguém tá cair em cima. E você, Nitro? Você falou pra eu não cair em cima da construção. Você tá cair em cima, meu amigo. Agora, meu. Porque vocês fizeram isso. Ah, tá bom. Tá bom, Nitrão. Ah, mano. Você não matar é ruim. Ô, droga. Injei aqui, meu Deus. Hum, matou. Pô, eu falo, mano. Tá pouquíssima vida, sem material. No materials. Tamo tranquilo, tô tranquilo. Tô com seis pontos. Você já tá com quantos pontos? Eu tô com seis. Tá com seis também? Então tamo suave, Pedrão. Vamos fazer até os quinze minutos? Vamos fazer até os quinze minutos? Ou dez pontos? Bora. Quinze, quinze. Ah, quinze, quinze. É porque agora a gente tá ganhando, tá? Ah? Peraí. Tá, não. A gente tá perdendo, a gente tá. Oh, que dezão, 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 dezão. Dezão de boa. Ah, velho. Olha. O Pedro fica mexendo na tisada parada. Ele não quer que eu matou o quê? É nóis, Nitro. Toma essa headshot. Eu quero entender uma coisa. Achava que só eu tinha AK. Alguém deve ter... AK não, o Nitro também tá aí. O Nitro pegou. Todo mundo tinha AK aqui, queridão. O Nitro pegou na azul. Pô, eu nem caí ainda. Eu tô no paraquedas. Ah, não. Calma aí. Você tá atacando os caminhões. Não, não. Essa aí não conta, não. Essa aí não contou, não, mano. Ah, beleza. Então, é pra... Eu não caí no chão. Eu tava caindo. Eu não tenho como o desviar dos pala aqui. O negócio... Ué. Entendi o que eu vou. Tá bolado, parceiro? Você quer jogar sujo? Vai jogar sujo então, baby. É nóis, tá? Ah, vamos ver se o Nitro não sabe jogar mais sujo do que o próprio lixeiro. Tá brincando comigo. Você quer jogar sujo? Vamos jogar sujo então, meu Deus. É nóis, Nitrinho. Esse cara quer jogar sujo então. Não. Esse cara tá jogando em time. Não, não, não. O Pedro tudo bem, o Pedro tudo bem. Mas o de gosto já é... Não, 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 não. Peraí, eu tô caindo em cima do... Não. Senti, senti na pele aqui, hein. Pedrão, me salve, Pedrão. Calma que eu tava caindo em cima de mim, mano. Tá, mano, eu tô sem material, cara. Que droga, os caras tão... Não, quer jogar sujo. Os caras falam do lixeiro. Tá falando mal lavado. Não, o stand tá caladinho, só caindo em cima da gente. Não, o stand... Não, a gente... Primeiro, falaram assim, não pode cair em cima. A gente tava caindo na moral. A gente tava caindo tipo um em cima do próprio parceiro, tá ligado? Aí tá. O stand tá ali, o stand tá ali. Do nada. Tá bom, você é mentiroso. Tá bom então. Vai, quebra, 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 quebra. Caramba, você tá na parada de cima, mano. Ele tá com menos... Lana, ele tá com 20 de vida. 20 de vida. 20 de vida. Ah, cara, que droga, cara. Vai, Nitro, vai em alguma coisa, eles tão muito meados. Tão meados, tô meados. É nóis. Cê tá morto. O negócio deve tá com 10 de vida, eu acho. Caraca, você é um cálculo matemático mesmo, hein? Ele calcula também de todos os cálculos. O Nitro até agora eu tô vendo ele, entendeu? Não, o Nitro sumiu. Ele falou assim, ah, realmente, galera. Ele já chega. Vamos jogar sujo. Ele deve tá pegando uma minigun lá. Tô mesmo. Olha que pilandruz, até acima da árvore. Até acima da árvore no 80... Dá uma memo! Nossa, mano, ele pegou uma minigun mesmo, velho. Interessante, cara. Pena que não é. Interessante. Vamos brincar de interessante agora. Foi mal, isso é sério, mano. AK às vezes... Já que o Nitro pegou uma alta arma, vou lá embaixo, zingos. É nóis. Vamos lá lá embaixo, Pedrão. Vocês podem ir lá embaixo 10 vezes. Pode ir lá, velho. Nossa. Eu vou pro duelo. Vamos pro duelo lá embaixo? Vamos lá embaixo. Vamos pro duelo? Não, relaxa. Relaxa, Pedrão. Já vão chegar aqui, mas na hora que chegar a gente chega. O cara quer ser pique trapaceiro? Olha aqui. Nossa. Velho, os dois tavam só esperando aqui. Ah, não dá pra construir chão onde já tem chão. Não, o cara pegou uma minigun, né? Você já pegou? Não, o cara pegou a torreta que tá lá em cima. Vamos pegar o portal. Vamos pegar o portal aqui. Vamos pegar o portal. Onde eles estão, eles estão? Eles estão lá embaixo. Tá. Pega o portal, pega o portal. A gente vai matar eles só no portal, mano. Só no portal. Cadê os caras? Calma, galera. O nitrão tá com pouquíssima vida. Nossa, toma essa. Vou dar só uma de Digo na cara do nitrão. Vem. 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 Vai dar só. Foi duas, foi duas que eu vi. Não, não foi nem de Digo. Quebra, quebra esse negócio. Quebra esse negócio, quebra esse negócio. A situação é mentirosa. Esse trapaceiro é mentiroso, né? Vamos ver então, esse tá. Usando o trapaceiro contra o trapaceiro. Vamos ver então. Os caras pegaram a torreta, não. Ah, ah. Atrapaceou total, galera. Aí perdeu o jogo. Não, não. Eu não construí aquela parede, mas tá. Eu tô com 11 pontos. O Pedrão tá com 11 pontos. Eu acho que a gente já passou do 10. Eu acho que a gente ganhou. Mas, galera. Seguinte, esse vídeo vai terminar pra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Deixa aquele seu like, me ajudou demais. Mas, então, é isso, gente. A gente mexeu, né, Pedrão? Pô, é nóis, Pedrão. É nóis. É nóis. Pedrão. Até a próxima. Valeu. Falou, hein. Tchau. 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 Tchau.